Olá, graça e paz, querido. Como vai? Então, nós vamos estar dando, agora, nessa aula, a continuidade da nossa oitava aula, né? Vamos continuar, agora, nos livros do Antigo Testamento, a parte 2. E aí, você está gostando dos nossos cursos? Como é que você está? Você está motivado? Você está caminhando aí para até o final? Olha, falta pouquinho, viu, para a gente terminar a nossa aula de Bibliologia. Está sendo bom? Está sendo edificante? Faça um comentário, comente com a gente a respeito disso, viu? Interaja, divulgue esse curso aí para todos os seus amigos, seus familiares. Realmente, você vai ter muitas matérias aqui excepcionais, viu? E toda vez, querido, quando você for começar as aulas, eu gostaria que você orasse ao Senhor. Ore antes, peça que o Espírito Santo ilumine a sua vida, ilumine o seu coração, ilumine o seu entendimento com a revelação da Palavra de Deus. Tudo bem, querido? Então, nós vamos continuar, continuar nessa aula que fala sobre os livros do Antigo Testamento, a segunda parte. Vamos dar continuidade. Queridos, como nós falamos na aula anterior, a aceitação inicial desses 39 livros das Escrituras Hebraicas não resolveu a questão de uma vez por todas. Estudiosos da eras posteriores, nem sempre totalmente conscientes dos fatos a respeito dessa aceitação original, tornaram a levantar questões concernentes a determinados livros. Eles passaram a duvidar alguns livros se eram realmente inspirados por Deus ou não. Dos 39 livros, dentre eles, alguns foram questionados. Não só os livros apócrifos, como nós falamos sobre na aula anterior, onde eu vou estar explicando melhor quem são os livros apócrifos. Os livros bíblicos, aceitos por todos, então, eram chamados de homologoumena. Palavra difícil essa, né? Você até assustou, né? Você até abriu um olhão aí, não vai? Deixa eu tentar escrever isso aqui. Os livros aceitos por todos eram chamados de homologoumena. Então, o que que significa homologoumena? Significa falar como um. Falar como um. Então, o aceito, aceitar os 39 livros como sendo um. Como sendo somente o quê? Um. Então, eles usaram, então, justamente isso. Os livros bíblicos, aceitos por todos, eram chamados de homologoumena. Todos esses 39 livros eram chamados de homologoumena, que era falar comum. Os livros bíblicos, que em certa ocasião tiveram sido questionados por alguns, né? Na canonicidade, foram classificados como antilegomena. Difícil essa palavra, né? Mas vamos escrever assim, ó. Ant-i-lê-n... É, 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 antile-go-mena. Então, antile-go-mena quer dizer que é falar contra. Então, significa falar contra. Então, existiam essas definições que, para teologia, para você que está estudando, pode não ter muito significado. Não, mas o que eu quero saber com homologoumena, antile-go-mena? O que isso vai contribuir? Imagina a pessoa no púlpito pregando, eu vou pregar agora, eu queria que você abrisse um Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é conhecido como homologoumena. O pessoal vai falar assim, rapaz, sai daí, você está falando. Mas era chamado assim, viu, queridos? Homologoumena significava que os 39 livros, ele era classificado como um só. E as pessoas que eram contra isso, eles passaram, então, a chamar de antile-go-mena. Então, antile-go-mena quer dizer que é contra. Então, quer dizer que dos 39 livros, alguns são questionados. Ó, eu sou contra. Talvez o livro de Isaías, né? Talvez o livro de... Enfim, então, se eram contra, eram chamados de antile-go-mena. E os livros não bíblicos, então, que não eram bíblicos, rejeitados por todos. O antile-go-mena, talvez um ou outro, era contra alguns certos tipos de livros. Mas o que eram classificados, rejeitados por todos, eram chamados de pis... Eram chamados de pseudepígrafos. Nossa, falei difícil de dúvida, né? Mas, pi-seu-de-pi. Opa, pi-grafos. Essa aqui é mais fácil de escrever e mais fácil de falar, né? P-seu-de-pí-grafos. Então, você vai falar. P-seu-de-pí-grafos. Diz aí, p-seu-de-pí-grafos. Você consegue falar, então, homolog-mena, antile-go-mena e p-seu-de-pí-grafos. O que isso quer dizer? Aqui é fácil, tá mais fácil de explicar. Porque a palavra p-seu-de aqui é classificado como p-seu-do. P-seu-do significa falso. Significa não verdadeiro, falso. E epí-grafo. P-seu-de-pí-grafo. P-seu-de-pí-grafo significa o quê? Fácil. Falsos escritos. É fácil de a gente explicar. Falsos, falso escrito. Então, os falsos escritos eram condenados por todos. Por exemplo, o livro de Isaías. Se uma pessoa dentro da canonocidade, se uma pessoa só fosse contra aquele livro, ele era chamado de antile-go-mena. Livros antile-go-mena. Por quê? Porque alguns eram contra e não todos. Porque se todos fossem contra aquele certo tipo de livros, eram chamados de pseu-de-pí-grafos. E, se eram aceitos por todos, eram chamados de homologo-mena. Então, se a gente fosse falar assim, os 39 livros do Antigo Testamento, ele é o quê? Ele é homologo-mena, antile-go-mena ou pseu-de-pí-grafos. Já foi classificados como o logon-mena. Porque todos aceitaram os 39 livros. Então, diante desse fato aqui, o mais importante que nós vamos tratar aqui hoje é sobre os livros pseu-de-pí-grafos, que são os livros que foram escritos justamente naquele período interbíblico. Nós já falamos sobre esse período intertestamentário. Então, na nossa sexta aula, na nossa sexta aula, nós falamos sobre ele. Então, você pode estar voltando lá e você pode também estar pesquisando. Então, lá no livro de Malaquias, nós vemos justamente lá o quê? Que Deus tinha cessado as profecias. Deus não tinha mais usado ninguém para falar depois de Malaquias. Mas nós falamos que muitos escritos houveram nessa época onde a versão da Septuaginta, então, acolheu esses livros, o que para a gente, para os protestantes, ou para quem vai estudar teologia, ou quem está estudando, no caso, a gente estudando teologia, a gente vai chamar, então, que esses livros são apócrifos. Por quê? Porque nós dizemos que todos eles são falsos. Vamos trabalhar um pouquinho ainda. Uma quarta categoria, então, ela compreendia livros não bíblicos, aceito por alguns, mas rejeitado por outros. Veja bem. Nós vamos entender que, se todos os livros foram rejeitados, pseudepígrafos, falsos escritos. Os livros que foram, que são falsos, mas alguns aceitaram como verdadeiros e outros duvidaram. Essa dúvida dos livros falsos, aí vai ser chamado da quarta, vai ser chamado... Eu vou apagar aqui, tá, querido? Então, nós temos aqui, chamado de apócrifos. Então, quem são os livros apócrifos? Preste atenção. Pseudepígrafos são os falsos escritos. Todos, da canonicidade, dizem que esses livros são pseudepígrafos, esses livros são falsos. Mas, destes livros falsos, alguns aceitam como verdadeiro. Aí, vai ser chamado de apócrifos. Então, quem são os livros apócrifos? O que era falso, alguns aceitam. E o que significa apócrifo? Olha que interessante. Apócrifo significa... Opa! Significa escondidos. Escondidos ou simplesmente ou simplesmente duvidosos. Por que duvidosos? Porque alguns estavam aceitando como verdadeiro. É justamente aqui que na versão da Septuaginta eles pegaram esses livros apócrifos, se inseriram na versão da Septuaginta. Grande número de documentos religiosos que circulavam entre a antiga comunidade judaica são conhecidos como os pseudepígrafos. De fato, a maior parte desses documentos surgiu dentre um contexto de fantasias e tradições religiosas, possivelmente com raízes em algumas verdades. Com frequência, a origem desses escritos estava na especulação espiritual, a respeito de algo que não ficou bem explicado nas escrituras canônicas. Eles tentaram trazer essa explicação e foram escrevendo livros e mais livros e mais livros. Vamos continuar dizendo o seguinte, que a natureza dos pseudepígrafos, como surgiram esses livros pseudepígrafos? Lembrando que se foram aceitos, homologema. Se alguém era contra os 39 livros, era antilegomena. Agora, os livros totalmente falsos eram chamados de pseudepígrafos, que significa pseudo, quer dizer falso, e epígrafos, quer dizer escrito, então falsos escritos. E desses falsos escritos, alguns aceitavam como sendo verdadeiro, foi chamado de apócrifos, então livros apócrifos. quer dizer escondido ou significa duvidoso. Então, a natureza dos pseudepígrafos. Os pseudepígrafos do Antigo Testamento contém os extremos da fantasia religiosa judaica expressos entre 200 anos de Cristo a 200 depois de Cristo. Então, dentro dos 400 anos de silêncio, quando Deus usa o profeta Malaquias como sendo o último profeta em Israel, então acontece o período interbíblico, então mais ou menos na metade desse tempo de silêncio começam então os escritos falsos. Alguns desses livros são inofensivos teologicamente. Por exemplo, o Salmo 151. Se você pegar a Bíblia protestante, uma Bíblia católica, você vai ver que na Bíblia católica, que está mais para o original, mais para a versão da serpita, você vai ver que tem o Salmo 151. E o Salmo 151 não é canônico, então nós vamos entender que ele é um pseudepígrafo, depois você confere lá, Bíblia católica, se não tem, pede emprestado para alguém que é católico, você vai ver lá. Mas outros contêm erros históricos, e aí que é perigoso. Então alguns livros contêm erros históricos e claras heresias. Desafia-se com vigor a genuidade desses livros pelo fato de haver quem afirme que foram escritos por autores bíblicos. Os pseudepígrafos refletem o estilo literário vigente num período muito posterior aos encerramentos escritos proféticos, de modo que muitos desses livros imitam o estilo por exemplo apocalíptico de Ezequiel, de Daniel e de Zacarias ao referir-se a sonhos, visões e revelações. Então esses livros pseudepígrafos tem muito dessa pegada literária como o livro de Ezequiel, Daniel, Zacarias e outros. No entanto, queridos, diferentemente desses profetas os pseudepígrafos com frequência tornam-se mágicos. Esses livros ressaltam sobretudo um brilhante futuro messiânico cheio de recompensas para todos quantos vivem em sofrimento e abnegação. Em resumo, existe com frequência a um motivo religioso inocente, porém desencaminhado. Não tem muitas provas. provas, todavia, a infundada reivindicação de autorias divinas, o caráter altamente fantasiosos ou fantasiosos dos acontecimentos em que os ensinos questionáveis e até mesmo heréticos, falsos, revelam os pais do judaísmo a considerá-los como espúrios, como eles dizem, né? e espúrios significa falso, desonesto. O resultado, pois, é que tais livros foram corretamente rotulados de pseudepígrafos e nada mais. Falsos escritos. Agora, quais são os números dos pseudepígrafos? Quais são eles? A coleção modelar dos pseudepígrafos contém dezessete livros. Dezessete. e acrescentando-se o Salmo 151, então são 18, que se encontram na versão do Antigo Testamento feito pelos setenta, isso é, pelo septuaginta, o que nós já falamos, tratamos sobre isso. De modo nenhum, essa lista é completa, né? Pode ter, pode existir muitos outros livros pseudepígrafos que a gente ainda não conseguiu entender. Outros são conhecidos, mesmo alguns, muitos interessantes que vieram à luz quando dá descoberta do desrolo do mar morto. Dentre esses estão Gênesis Apócrifo e Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas e por aí vai. Queridos, eu gostaria que vocês não pausar o vídeo agora, mas assim, quando a gente terminar essa aula, o que é que você escreva aí? depois eu queria que vocês pesquisassem sobre esses rolos do mar morto. Esses rolos do mar morto foram descobertos não tem muito tempo, então dá uma pesquisada sobre isso. Põe na internet lá os rolos do mar morto. Então, você vai ver que muitos livros foram escritos recentes, agora, no século XX e você quer que você dê uma estudada uma matéria à parte, tá bom, querido? Bom, então, quem são os livros apócrifos? Então, iremos postar uma tabela, tá bom? E vocês vão visualizar quem são esses livros apócrifos, tá bom? Já está tudo escrito lá, Macabeus, você vai achar um monte lá, tá bom? No âmbito mais crucial de desacordo a respeito do cano do Antigo Testamento, entre os cristãos é o debate sobre o chamado livros apócrifos. Tá aqui, ó, livros apócrifos. Esses livros são aceitos pelos católicos romanos como canônicos e rejeitados pelos protestantes e pelos judeus. Então, os protestantes, depois de Martinho Lutero e os próprios judeus, eles não aceitam esses livros como sendo inspirados, mas os católicos romanos têm esses livros chamados, então, de livros apócrifos, que o total desses livros na Bíblia Católica são um total de sete livros, ok? E nessa postagem está a relação desses livros apócrifos, ok? No grego clássico, a palavra apócrifo significava oculto ou difícil de entender. essa expressão no grego clássico apócrifo significa isso. Pela época de Irineu e de Jerônimo, no século II, já no século IV, agora, da era do nosso Senhor, no tempo, agora, depois de Cristo, o termo apócrifo veio a ser aplicado aos livros não canônicos do Antigo Testamento, mesmo aos que foram classificados previamente como pseudepígrafos, como nós falamos ainda há pouco aqui, desde a era da Reforma de Martinho Lutero, essa palavra tem sido usada para denotar os escritos judaicos não canônicos originários do período intertestamentário. Então, esses livros foram os livros que nós estamos falando aqui repetidamente sobre o que foi escrito nessa época do tempo interbíblico, intertestamentário. A questão diante de nós é a seguinte, verificar se os livros eram escondidos a fim de ser preservados, porque eram livros duvidosos, eram livros escondidos, eram livros que você não tinha e eles eram preservados diferentes. Então, por quê? A questão diante de nós é a seguinte, que verificar se os livros eram escondidos a fim de ser preservados, porque sua mensagem era profunda e espiritual, ou porque eram falsos e de confiabilidade duvidosa. Os livros apócrifos do Antigo Testamento têm recebido diferentes graus de aceitação pelos cristãos. A maior parte dos protestantes e dos judeus aceitam que tenham valor religioso e mesmo histórico, mas sem terem, contudo, autoridade canônica. Você pode ter, você pode ler, mas não como como base de uma teologia, como base de um estudo doutrinário, mas ele pode ser estudado como um valor religioso e mesmo histórico, mas sem contudo, tá bom, autoridade canônica. Os católicos romanos, desde o concílio de Trento, têm aceito esses livros como canônicos, mas recentemente, os católicos romanos têm defendido a ideia de uma autenticidade canônica, mas os livros apócrifos ainda são usados para dar apoio à doutrina extra-bíblica. Então, com isso, tendo lido, tendo tido programados como livros de inspiração divina, lá no Conselho de Trento, que eu vou explicar daqui a pouquinho sobre isso, outros grupos, como os anglicanos e várias igrejas ortodoxas, nutrem diferentes concepções a respeito desses livros apócrifos. O Novo Testamento reflete o pensamento e registra alguns acontecimentos dos apócrifos, como, por exemplo, o livro de Hebreus fala das mulheres que receberam seus mortos pela ressurreição. Está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 35. E isso faz referência à segunda Macabeus, lá no capítulo 7 e capítulo 12. Os chamados livros apócrifos ou pseudepígrafos são também citados em sua amplitude pelo Novo Testamento. Você vai entender que esses livros escritos fazem referência, mas não quer dizer que ele é canônico, ele não tem provas de ser, ele não passa pelos elementos básicos de que os livros são realmente inspirados por Deus. Esses fatos escritos no canon apenas mostram, queridos, que o crente daquela era estava ciente dos acontecimentos do período intertestamentário e os consideravam parte da sua herança religiosa e não de serem canônimos. Tomar muito cuidado com essa parte, tá? Quero que você reflita bem nessa parte. Pelo fato do livro de Hebreus mencionar sobre essas mulheres que falaram da ressurreição, que faz menção lá em segunda Macabeus, 7, não quer dizer que esse livro é canônico. Nós vamos caminhar um pouco nisso. Alguns dos mais antigos pais da igreja, de modo particular os do ocidente, aceitaram e usaram os livros apócrifos em seus ensinos e pregação. Preste atenção. Até mesmo no Oriente, Clemente de Alexandria recebeu segunda Esdras, que é um livro apócrifo, como inteiramente canônico. Orégenes acrescentou Macabeus, bem como a epístola de Jeremias, a lista de livros bíblicos canônicos. Irineu mencionava o livro da sabedoria e outros pais da igreja citaram outros livros apócrifos. Muitos dos grandes pais da igreja em seu começo, dos quais Milito, Orígenes, Cirilo de Jerusalém e Atanásio, que são os pais da igreja ali no século primeiro e segundo, dispuseram contra os apócrifos. Nenhum dos primeiros pais da igreja anteriores, Agostinho aceitou todos os livros apócrifos. E falar em Agostinho, olha que interessante. Agostinho, que viveu lá entre o século quatro, 354 a 430, elevou a tradição ocidental mais aberta a respeito dos livros apócrifos. Olha só. Ao seu apogeu, ao atribuir-lhes a categoria canônica, ele influenciou os concílios da igreja em Hipo, em 393 depois de Cristo e em Cartago, em 397 depois de Cristo, século IV, que relacionaram os apócrifos como canônicos. A partir de então, a igreja ocidental passou a usar os apócrifos em seu culto público. Porém, mais tarde, Agostinho fez supor que os apócrifos apenas tinham uma autenticidade canônica e não canocidade absoluta. Além disso, os concílios de Hipo e de Cartago foram pequenos concílios locais, não foram muito influenciados, não foram influenciados por Agostinho e pela tradição da septuaginta grega. Nem, preste atenção, nenhum estudioso hebreu qualificado esteve presente em nenhum desses dois concílios, assim diz a história. O especialista hebreu, os mais qualificados da época, Jerônimo, argumentou fortemente contra Agostinho ao rejeitar a canonicidade dos apócrifos. Jerônimo chegou a recusar-se a traduzir os apócrifos para o latim ou mesmo incluí-los em sua versão do latim vulgar que é a vulgata latina que eu vou explicar sobre a vulgata latina na nossa aula das traduções, tá bom? Fiquei na expectativa. Nós vamos falar sobre isso. Só depois da morte de Jerônimo e praticamente por cima do seu cadáver é que os livros apócrifos foram incorporados à vulgata latina que, repito, eu vou estar explicando sobre isso lá nas traduções, tá bom? Queridos, houve um concílio que vale a pena a gente trabalhar sobre isso que é o chamado de Conselho de Trento Conselho de Trento feito pela Igreja Católica Isso foi no ano de 1546 O Conselho Católico Romano da pós-reforma realizado em Trento proclamou os livros apócrifos como canônicos declarando o seguinte Preste atenção Eu vou ler um trecho lá do Conselho de Trento tá bom? Depois você pode estar pesquisando sobre o Conselho de Trento e vale a pena depois dar apesado sobre o Conselho de Trento Lá diziam o seguinte O sínodo recebe e venera todos os livros tanto do Antigo Testamento quanto do Novo incluindo-se os apócrifos entendendo-se que o único Deus é o autor de ambos os testamentos como se houvesse sido ditado pela boca do próprio Cristo ou pelo Espírito Santo se alguém não recebe tais livros como sagrados e canônicos em todas as suas partes da forma em que tem sido usados e livros na Igreja Católica seja anátema Esse é o Conselho de Trento aceitando os livros apócrifos como sendo de Deus Desde esse Conselho de Trento os livros apócrifos foram considerados canônicos detentores de autoridade espiritual para a Igreja Católica Romana isso no século XVI isso foi você vai pesquisar que o Conselho de Trento ele foi a forma que fizeram contra a reforma de Agostinho a ação do Conselho de Trento foi ao mesmo tempo polêmica e prejudicial em debates com Lutero os católicos romanos haviam citado Macabeus em apoio a oração pelos mortos você deve saber disso a missa do sétimo dia vamos dizer assim Segunda Macabeus capítulo 12 versículo 45 e 46 isso é a oportunidade você lê a Bíblia Católica você lê lá em Segunda Macabeus 12 45 e 46 Lutero e os protestantes que o seguiram desafiaram a canonicidade deste livro citando o Novo Testamento os primeiros pais da Igreja e os mestres judeus em apoio o Conselho de Trento reagiu a Lutero canonizando os livros apócrifos a ação do Conselho não foi apenas patentemente polêmica foi também prejudicial visto que nem todos os 15 livros apócrifos foram aceitos pelo Conselho então nós vamos entender que na conclusão de tudo isso o cânon do Antigo Testamento até a época de Nemias compreendia 39 livros como já se verificara por volta do século 4 a.C. acabou 400 a.C. as objeções a partir dessa época não mudaram o conteúdo do cânon foram os livros chamados apócrifos escritos depois dessa época que obtiveram grande circulação entre os cristãos por causa da influência da tradição grega de Alexandria que foi justamente a versão do septuaginta tradução da septuaginta acrescentou os livros apócrifos e o concílio de Trento em 1546 e 48 foi o concílio e aceitou como canônico os livros apócrifos visto que alguns dos primeiros pais da igreja de modo especial do ocidente mencionaram esses livros em seus escritos a igreja em grande parte influenciada por Agosti deu-lhe o uso mais amplo e eclesiástico no entanto até a época da reforma esses livros não eram considerados canônicos a canonicidade que receberam no concílio de Trento não recebeu o apoio da história a decisão desse concílio foi polêmica e cheia de preconceito como já demonstramos que os livros apócrifos seja qual for o valor devocional ou eclesiástico que tiveram não são canônicos comprova-se pelos seguintes fatos primeiro a comunidade judaica jamais os aceitou como canônicos presta atenção esses livros apócrifos tá queridos fora os 39 livros a comunidade judaica jamais aceitaram como canônicos dois não foram aceitos por Jesus nem pelos autores do novo testamento três a maior parte dos primeiros grandes pais da igreja rejeitou sua canonicidade quatro nenhum concílio da igreja os considerou canônicos se não no final do século quatro quinto Jerônimo o grande especialista bíblico e tradutor da Vugata rejeitou fortemente os livros apócrifos seis muitos estudiosos católicos romanos ainda ao longo da reforma rejeitaram os livros apócrifos nenhuma igreja ortodoxa grega anglicana ou protestante até a preeminente data reconheceu os apócrifos como inspirados e canônicos no sentido integral dessas palavras à vista desses fatos importantíssimos torna-se absolutamente necessário que os cristãos de hoje jamais se une os livros apócrifos como se fosse a palavra de Deus ou como se fosse de Deus nem o citem em apoio autorizado tá querido qualquer doutrina cristã você como estudante de bibliologia você não deve aceitar os livros apócrifos porque já te dei várias provas já pesquisamos várias provas e você fique à vontade para você acreditar o concílio de Trento vale a pena você pesquisar e ler todo ele com efeito quando examinados segundo os critérios elevados de canonicidade como já mencionei nas aulas anteriores verificamos que os livros apócrifos falam o seguinte primeiro os apócrifos não reivindicam ser profético não tem provas disso dois não detém de autoridade de Deus três contém erros históricos e graves heresias teológicas como a oração pelos mortos por exemplo tem 2ª Maccabeus capítulo 12 embora seu conteúdo tenha algum valor para a edificação nos momentos devocionais na maior parte se trata de textos repetitivos são textos que já encontramos nos livros canônicos um plágio famoso contra o C contra o V né quinto a evidente ausência de profecia o que não ocorre nos livros canônicos os apócrifos nada acrescentam o nosso conhecimento das verdades messiânicas isso é não é cristocêntrico não é a comunidade judaica nunca mudou de opinião a respeito dos livros apócrifos alguns cristãos tem sido menos rígido e categóricos mas seja qual for o valor que se lhe atribui fica evidente que a igreja como um todo nunca aceitou os livros apócrifos como escrituras sagradas então a gente vai entender que esses livros foram inseridos primeiramente pela versão da septuaginta e depois eles foram inseridos lá no concílio de Trento como uma resposta contra Martinho contra a reforma da igreja católica então nós temos a palavra de Deus o antigo testamento como sendo os 39 livros esses 39 livros eles são homologoumena ele é um só é a palavra de Deus amém queridos então nós encerramos a nossa aula e até a nossa próxima aula viu Deus te abençoe e até a próxima aula fique na paz e até a próxima aula